Olá, seja bem-vindo ao primeiro repórter à justiça de 2018. E a gente espera que esse ano consiga levar muita informação e conhecimento jurídico sobre os mais variados temas para você. Força e energia nesse ano que está só começando. E por falar em energia, o repórter à justiça de hoje vai tratar da profissão atleta. E você vai descobrir que por mais que um atleta ganhe milhões, se ele não tiver um contrato formal de trabalho assinado, a lei brasileira não o reconhece como atleta profissional. É isso mesmo. Está no ar mais um repórter à justiça. Profissão atleta. O tamanho do maior brasileiro de marcha atlética da história está estampado do lado de fora do estádio. A faixa mostra que a cidade onde Caio Bonfim nasceu tem orgulho dos feitos dele. Participou de duas Olimpíadas? Na do Rio foi quarto colocado. Ficou a cinco segundos na medalha de bronze. Mas conquistou a medalha nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, em 2015. E também terminou em terceiro lugar no Mundial de Atletismo de 2017, em Londres. Isso coloca Caio como o número três do mundo. E é, há muito tempo, o melhor do Brasil na modalidade. Era um orgulho e nunca subiu nada na minha cabeça, porque minha mãe foi oito vezes campeã brasileira, campeã ibero-americana. Então eu sabia que era muito pouco o que eu fiz, né? Perto do que ela tinha feito. Então nunca fui vaidoso. Eu só sabia que ano que vem ia ter outro Mundial, eu queria participar e eu queria ser melhor ainda. Preparar? Vamos! Vamos! Descontrai! Isso aí! Vamos! Relaxa, relaxa o ombro! É isso aí! A mãe do Caio já foi atleta e hoje é treinadora dele. Será que o atletismo está no DNA? Eu não sei, né? Mas eu acho que influencia o fato de você trabalhar com determinada coisa e o seu filho gostar, né? Porque tem muitos pais que têm determinadas profissões e os filhos não querem seguir. E eu penso que o que eu fiz, como eu fiz, fez com que ele gostasse e quisesse também, né? Fazer. Então, eu não sei se é DNA, se é a gente que influencia de certa forma, mas eu me sinto muito gratificada por isso. A gratidão não é só da mãe. Desde que Caio se transformou em um fenômeno no esporte, tem atraído admiradores e novos atletas. Marchadores, corredores, todo mundo quer treinar com o melhor. Preste atenção nessa menina aí. O alongamento é o prenúncio de que ela vai começar a correr já já. Correr não, marchar. É claro que ter o melhor atleta brasileiro em um determinado esporte, como o vizinho, é muito bom. É o caso da Thaís, que é vizinha a lá do Caio. Ela já praticou outros esportes, mas não se deu muito bem. Um dia, aqui no estádio, ela viu o Caio treinando e se perguntou, será que eu posso fazer este esporte? Sim, ela pôde. E hoje, compete não só no Brasil, como em outros países também. Vamos voltar a falar da Thaís daqui a pouco. É que temos de dar alguns detalhes a mais do Caio. Ele escolheu ser um atleta profissional. Para quem não sabe, atleta é profissão. É uma profissão e existe uma lei específica, que é a Lei Geral do Desporto, que regulamenta atividades do atleta profissional. Só tem um problema. Na prática, o Caio é um atleta profissional, mas pela lei brasileira, não. A Lei 9.615, de 1998, popularmente conhecida como a Lei Pelé, só reconhece como atleta profissional, no parágrafo único do capítulo 5, aquele que tem um contrato de trabalho. Essa lei, ela deixa muitas lacunas. A lei que está em vigor no Brasil hoje, ela fala do atleta profissional. E para ser atleta profissional, obrigatoriamente você tem que ter um contrato de trabalho esportivo averbado na respectiva entidade de administração do desporto. Então, atualmente, na prática, só o atleta profissional de futebol é que faz jus, que está inserido dentro da Lei Geral do Desporto. Na prática, é o que acontece, infelizmente. A nova lei que está em tramitação no Senado, ela vem acabar com essa distorção, porque ela vai considerar atleta profissional todo aquele que conseguir tirar seu sustento e de sua família com o esporte. Ou seja, algo muito mais razoável e muito mais próximo da realidade. Porque hoje, por exemplo, você tem um jogador de basquete que, eventualmente, ganha 100 mil reais por mês, ele não é considerado atleta profissional porque não tem um contrato de trabalho registrado. Com ou sem a previsão legal, Caio Bonfim recebe bolsas financeiras estatais e tem patrocínios particulares. Como não tem de dividir o tempo com outra atividade para se manter, a marcha recebe atenção integral. A realidade dele é diferente do que viveram atletas anos atrás. É bem diferente da época da minha mãe. Minha mãe não tinha esse incentivo financeiro. Por exemplo, ela teve que capengar muito. A gente já tem um apoio. Claro que não é só você virar atleta que você vai ganhar. Você tem pré-requisitos. Você tem que ter o melhor do país, ou estar a ser atleta olímpico, ou ser medalhista em mundial. Você vai tendo salários melhores. E esse é o apoio que a gente precisa para ter o mínimo de estrutura para continuar. Porque o meu clube, às vezes, não tem condições de pagar para mim. Às vezes, a minha confederação brasileira não tem condição. E Brasília vem e entra com isso. Então, acho que isso é fantástico para dar oportunidade. Essa é a palavra. A oportunidade de a gente mostrar o nosso talento fora daqui. Então, acho que a gente está evoluindo. Que isso não acabe. E que a gente possa crescer mais para ter mais ainda praticantes e atletas. E se depender de atletas como a Thaís, o futuro do esporte vai ser brilhante. Lembra que eu falei que ela praticou outras modalidades antes de se habilitar na marcha? Bastou ver o Caio em ação para se interessar. Apesar de que, da primeira vez que viu o rapaz correr dessa forma aí, achou muito estranho. Eu pensei, meu Deus, o que é aquilo? Porque era muito estranho. Para quem vem de fora assim, é muito estranho. A gente pensa, meu Deus, o que é que esse menino está fazendo? Mas aí depois a gente viu ele treinando e tal. Aí a gente foi aprendendo. Aí depois que a gente aprende, a gente acostuma e se apaixona. A Thaís também é profissional, disputa provas pelo Brasil e já se aventurou no exterior. E foi uma das atletas a receber ajuda governamental. Eu fiquei dois anos tentando só receber a Bolsa Atleta. Aí quando eu recebi foi uma alegria, né? Porque eu recebi a Bolsa Federal, aí foi a maior alegria. Aí eu passei o ano todo recebendo a Bolsa. Só que aí no ano que eu estava recebendo a Bolsa, eu não fiz pontuação para continuar recebendo. Porque tem que fazer pontuação. Aí eu perdi, né? Mas é muito bom receber a Bolsa Atleta, ajuda muito. Ajuda a comprar suplemento, pagar a academia. Este é mesmo um dos objetivos das Bolsas. Existe a Federal e alguns estados também mantêm a ajuda financeira aos atletas. No Distrito Federal, existe essa possibilidade. Olha, o Bolsa Atleta é um programa que foi criado pela Lei 2402, de 15 de janeiro de 1999, para ajudar o atleta no seu treinamento, nas suas competições e materiais que ele precise para praticar o esporte, né? Que ele está desenvolvendo, para que ele possa ter condições de crescer, desenvolver a sua modalidade. Na época em que a mãe de Caio, advogada de formação, competia na marcha atlética, ela precisava correr muito para treinar. É que não havia programa de bolsas para atletas. Eu vinha para cá de manhã, chegava aqui sete e meia da manhã, treinava até dez e meia, onze horas. Corria para casa, tomava banho, duas horas tinha que estar no tribunal, às vezes até mais cedo. Aí saía cinco, seis horas do tribunal, chegava em casa, jogava roupa lá e já colocava o tênis e ia treinar de novo. Quando você ia dormir, você estava exausto. Por quê? Porque eu não tinha aquela tranquilidade. Ah, meu salário está legal, vai dar para suprir as minhas necessidades básicas. Quando o atleta, ele consegue se dedicar integralmente à atividade dele, esportiva, nossa, isso dá uma tranquilidade, uma paz que eu acho que não existe. É um círculo virtuoso. Se o atleta pode se dedicar exclusivamente ao esporte, tem condições de extrair de si mesmo o melhor possível e conquistar títulos, medalhas, isso vai fazer com que outras pessoas se interessem pelo esporte e o país descubra novos talentos, daí começa tudo de novo. E é bom para a sociedade, né, porque você vira referência, né, então a prática esportiva aumenta e você ganha em várias outras coisas, em saúde, em educação, então a gente tem que investir em coisas que a gente parece ir a curto prazo que não vai dar resultado, mas a longo prazo a cidade muda, né. No próximo bloco, Alexandre Matula mostra que não precisa correr, saltar, jogar bola para ser considerado atleta. Quem joga xadrez também é atleta. O repórter Justiça volta em instantes. O tabuleiro é o campo da Batalha Medieval, onde os guerreiros são... Peão, torre, cavalo, risco, dama e rei. E para vencer essa luta, tem que fazer o quê, hein, Letícia? Eu tenho que tentar dar checkmate, quando o rei não consegue ir para lugar nenhum e ao mesmo tempo sem atacado. Se não tem espada, escudo nem lança, o jeito é usar como arma o raciocínio. Letícia descobriu desde cedo que poderia fazer muito bem isso. Eu tenho oito anos e eu comecei com cinco anos quando eu entrei nessa escola. Que na minha primeira aula eu vi o xadrez e eu comecei a gostar muito. Foi nesta sala de aula, que fica em uma escola particular de Brasília, que vários estudantes viraram atletas. O xadrez, por incrível que pareça, é considerado esporte. Porque o esporte, uma modalidade para ser considerada esporte, ela precisa ter um certo número de participantes, precisa ter federações em vários países, precisa ter uma regra bem estabelecida e o xadrez tem tudo isso. Então, é sim considerado esporte, é considerado um dos esportes mais praticados no mundo, perdendo apenas para o futebol e é sim um atleta. Por mais que não tenha esse esforço físico que a gente muitas vezes liga ao esporte, o xadrez tem toda a questão de preparação, tem toda a questão de treinamento e até desse condicionamento físico. Os grandes mestres de xadrez têm que ter o físico preparado, porque partidas de grandes mestres, de alto nível, costumam demorar horas. E se a questão física, se o condicionamento físico não está ok, acaba influenciando no jogo. Os alunos da escola têm aulas de xadrez na grade curricular. Existem três âmbitos do xadrez. Tem o xadrez esportivo, tem o xadrez recreativo e tem o xadrez pedagógico. Aqui na escola, nós trabalhamos com xadrez pedagógico. Todas as crianças do primeiro ao terceiro ano do fundamental têm uma aula de 50 minutos por semana. Na grade curricular, a aula de xadrez mesmo. E essa aula é voltada para usar o xadrez como uma ferramenta pedagógica para desenvolver o raciocínio, memória, concentração, respeito ao adversário, aprender a perder, a lidar com frustração, que é o que a gente enfrenta muito. Então, essa aula, o xadrez é mais voltado para a questão pedagógica. Nós vemos todos os conteúdos que eles têm em sala e acabamos utilizando o xadrez para fixar melhor esses conteúdos e trabalhar essas outras questões mais sociais, cognitivas. Eu defendo, assim, sempre com muita intensidade o incentivo e o estímulo à prática desportiva. E aí esporte no seu sentido mais amplo e extenso possível, inclusive entrando o esporte da mente. Que aí você tem o xadrez, atualmente você tem o e-sport, que são os esportes eletrônicos que têm colocado milhares de pessoas em ginásios. Ou seja, não há como deixar de reconhecer essa situação. Não tem como ignorar, não tem como fugir. Atualmente você tem leis federais que falam de incentivo ao esporte, as próprias concessões, os critérios e requisitos para a concessão de bolsas. Infelizmente, no último ano, nos últimos 12 meses, nós estamos observando que houve um corte muito grande de orçamento para o Ministério do Esporte. Isso é muito ruim e pode, inclusive, afetar a preparação e formação dos nossos atletas para um futuro próximo. Se for para pensar, 90% do esporte no Brasil é patrocinado pelo governo. Ou o governo ou, então, as instituições governamentais. Você pega no futebol, por exemplo, a Caixa de Clube Federal praticamente patrocina todos os clubes de futebol. Então, é diferente isso. Vai nos Estados Unidos, menos de 5% é patrocinado pelo governo. 97% é patrocinado pela iniciativa privada. Nós vamos chegar ainda nesses níveis. É a expectativa nossa que ocorra uma inversão. Mas, se o governo assumir isso agora, se ele não assumir, nesse momento, onde nós não temos a iniciativa privada prevalecendo no patrocínio, nós nunca vamos ter o esporte de referência. Quem está na área diz que ainda falta uma política pública de estímulo ao xadrez no âmbito federal. Esses subsídios que o governo pode oferecer para o xadrez são quase, vou dizer assim, chega a ser zero. Mas tem outros estados que são muito fortes e que têm um apoio muito grande do governo. Tem Bolsa Atleta, tem subsídio para participação de campeonatos, tem torneios organizados pelo governo. Vou dar o exemplo de toda a região sul, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo. Também são estados que têm muito. E hoje, no Brasil, a gente não tem nada desse ponto que influencie em todos os estados. São sempre políticas de uma prefeitura, ou políticas de um governo do estado, de um governador que entrou agora e durante o governo dele tem, mas aí ele sai e entra outro, que acaba não levando o projeto à frente. Mas o Eric quer levar para frente, sim. Não como profissão, para viver disso, mas como uma referência internacional. Eu sempre penso em ter uma profissão e continuar jogando. Se tornar uma trata profissional, só que não viver de xadrez. Para eu poder jogar internacionalmente e tentar virar alguma top do mundo. O menino começou a jogar xadrez depois que uma vizinha deu de presente o tabuleiro e as peças. Ele treinou, se dedicou e hoje, aos 14 anos, joga e vence até os adultos. Eu já fui duas vezes para o sul-americano, uma vez para o pan-americano, e eu fui no Jogos Escolares da Juventude 12 a 14, em Curitiba. E assim como o Eric, outros atletas podem surgir no futuro nesta sala de aula. Quem quiser uma primeira dica para começar a jogar e vencer no xadrez, pode ouvir o conselho de quem já joga feito gente grande. Não ficar nervoso na partida, tentar se acalmar. E no próximo bloco, Cristiano Oliveira mostra a gente que mergulha de cabeça na profissão. São os atletas dos saltos ornamentais. O Repórter Justiça volta já. O Repórter Justiça está no Centro de Excelência de Saltos Ornamentais. Aqui treinam, por até seis horas diárias, atletas que se especializaram em vencer o medo. Talentos de todas as partes do país vêm para cá. Esta é a maior estrutura do esporte no Brasil. Os saltos ornamentais nos últimos dez anos, ele teve um boom muito grande. Ele cresceu bastante, tanto na parte profissional, quanto na parte de estrutura. Hoje temos piscinas mais equipadas, temos profissionais mais preparados. Então, isso eu acredito que vai ter mais resultado ainda, conforme o trabalho for sendo realizado. Hugo é o principal nome na história do esporte no país. Já participou de quatro Olimpíadas e se prepara para mais uma. Hoje eu tento abrir essas portas, não só para mim, mas para todos os outros atletas também. Todas as portas estão escancaradas. Todos esses jovens atletas estão aqui, porque indireta ou diretamente, foram influenciados pelo Hugo. Jackson esteve nos Jogos Olímpicos do Rio. Em 2016, ao lado do ídolo, disputaram no sincronizado. Ele tem mais tempo de saltos ornamentais do que eu tenho de vida. Então, ele já passou por tudo que eu já passei, ele já sofreu tudo que eu já sofri, muito mais. Então, ele sabe o que eu estou passando e como chegar, como incentivar. Logo quando a gente pousou no Rio de Janeiro, ele me deu uns toques. Vai ter uma quantidade enorme de câmeras, vai ter muita gente. Esquece tudo. É você. É a gente competindo, a gente é time. Pronto. É isso. A competição é eu e você, mais ninguém. E isso me deu muita tranquilidade. Isso me deu muita vontade de fazer o meu melhor. Jackson veio de São Paulo. Já a Luana, especialista no trampolim, é de João Pessoa. E aí surge a pergunta, como alguém se interessa por uma modalidade que não é popular? Na época, eu falava para minha mãe que eu queria fazer algum esporte. Então, ela me levou até o clube para ver se tinha ginástica olímpica, mas não tinha. E aí, o professor de saltos ornamentais me chamou para testar. E aí, desde ali, eu fui fazendo, gostando, participando de competições pequenas, ia me dando o bem e fui crescendo desde ali. Mesmo os mais jovens, que estão começando o esporte agora, têm dedicação exclusiva aos saltos. É um dos requisitos para chegar ao nível olímpico. Se a gente está falando de um atleta que vive do esporte, que compete em competições mundiais, olimpíadas, ele precisa treinar, dependendo da modalidade, seis, sete, às vezes até oito horas por dia. E não só o treinamento físico é importante, como o descanso também faz parte. Então, é difícil para um atleta de alto nível conciliar a atividade esportiva dele com uma outra atividade profissional. Porque ele também necessita descansar para recuperar as energias, recuperar os nutrientes, porque no dia seguinte tem mais uma bateria de treinamento. Até aqui, você viu que a determinação é qualidade indispensável para um atleta. É preciso estar pronto para enfrentar todo tipo de adversário. Mas quando o golpe mais violento não partiu do opositor, e sim da própria vida. A história que a Fernanda Tavares conta agora para a gente, dá o real sentido da palavra superação na vida de um atleta. Eu trabalho todos os outros sentidos, principalmente da audição. É o que eu mais uso. Eu digo que um lado é para ouvir e o outro para enxergar. E quem vê esta jovem mal sabe o tamanho da força de vontade. Esporte como aliada em superação de vida. A pupila do treinador de Kung Fu, Elineldo Santos, mais conhecido como Mestre Lee, é Kimberly Lopes, 22 anos. Dona de inúmeras medalhas em campeonatos brasileiros. Três anos atrás, a atleta estava no auge dos treinamentos. Conciliava o esporte com os estudos. Tudo ia muito bem. Mais um problema de saúde interrompeu durante algum tempo os sonhos da atleta. Por uma medicação prescrita de forma errada, a jovem perdeu 99% da visão. Uma fase difícil. Foi tudo muito rápido. Eu comecei a enxergar vermelho, mas até então não via nada embaçado. Só via vermelho. Aí eu comecei a fazer o tratamento com laser. Só que depois de cinco meses houve o descolamento da retina, né? Então foi muito difícil porque ao enxergar tudo preto eu ficava muito desesperada. E acabei tendo a crise de pânico, depressão, tomava antidepressivo. Foi muito difícil, uma fase muito complicada. Ninguém mais aguentava viver dentro de casa, ir chorando e sem querer nem comunicação com as pessoas por medo. Depois de muitos meses sem sair da cama, Kimber lhe deu os primeiros passos. Aprendeu a aplicar a própria medicação sem a ajuda dos familiares. A mexer no celular e ativar o alarme para lembrar dos horários. O irmão mais velho, o Igor, maior incentivador, foi quem ajudou a atleta a dar o passo mais importante para o retorno aos tatames. E toda vez que a Kimber lhe chega no centro de treinamento é assim. Nada de moleza. O aquecimento é um teste de resistência física. Quer dizer, mais flexibilidade, né? O mestre Lee também teve que se readaptar a uma nova realidade. Afinal, o treinamento exigia algumas mudanças, né? Foi aí que ele também se sentiu desafiado. Agora vamos imaginar o retorno da Kimberley aos tatames depois que a atleta ficou cega. Antes, cada movimento do corpo era executado através da visão. Aí, a Kimberley se deparou com uma situação completamente diferente. E teve que vencer principalmente o medo. A situação é um pouco parecida com essa que está aí agora no seu vídeo. Agora, o tato e o som são os principais aliados do treinamento para que essa atleta continue a batalha. Eu tinha ali dentro alguma coisa para acionar. Então, a questão era acionar isso de alguma forma. E aí, a gente começou a pensar em como fazer isso. Quando eu propus isso para ela, eu disse para ela, a gente tem um desafio. Tem uma missão, na verdade. Você topa isso comigo? Encarar essa missão comigo? E aí, ela, tá, o que é? Eu falei, cara, voltar a competir. Mas em alta performance, não é numa linha reta. Você topa? Lee, junto com o irmão de Kimberley, encararam o desafio juntos. E foram ambiciosos. Colocaram o atleta no circuito de competições novamente. Na primeira luta, um baita desafio emocional. Naquele primeiro minuto da primeira competição, após a perda da visão, como é que foi? Foi, eu digo que foi gratificante. Mesmo que no momento eu estava muito nervosa, eu não conseguia parar de tremer. Mas foi gratificante. Mostrou para mim mesma que eu consigo, que eu sou capaz e que eu posso estar ali. E não foi só a Kimberley, não, que sentiu esse frio na barriga. Leeu também ficou nervoso, emocionado. Ela tremia muito, tremia muito. Calma, respira, respira. Ela fica muito tensa, os músculos endurecem quando ela vai fazer alguma coisa assim. E aí a gente entrou, mas quando entra lá, eu acho que aí aquela sensação do atleta que está dentro dela, aquela coisa, sabe, do vencedor mesmo, começou. E aí ela foi embora tranquilamente, o competir terminou, foi lindo. Todo mundo aplaudiu muito e foi, ó, exemplo. O dia foi especial esse dia. Diante de tantos desafios, a dupla não entende quando as pessoas dizem que o convívio nos treinamentos faz bem a todos da Academia de Artes Marciais. Eu digo que o esporte me ajudou muito, porque, como eu disse, depois que eu perdi a visão, eu fiquei com medo das pessoas, medo do barulho, porque é muita coisa, e a gente acaba não conseguindo ficar no meio das pessoas por causa do barulho. Então, isso me apavorava demais. E foi uma coisa que eu fui tendo que conquistar aos poucos, porque tendo que conviver com pessoas que não são deficientes visuais, porque o Kung Fu não tem. Então, eu fui, foi um passo a passo e isso me ajudou bastante. Limitação superada através do esporte, lição de vida, ou melhor, uma nova vida. Da Kimbili eu espero tudo. Eu espero tudo por quê? Porque no começo, quando eu coloco para ela uma situação, ela trava, mas rapidamente ela muda e ela vai, e ela consegue qualquer coisa. Então, eu posso dizer que, através desse trabalho que a gente tem com a Kimbili, que começou quando ela tinha 6 anos de idade, e deu uma pausa porque ela perdeu a visão, e ele voltou, a gente deu um start e começou tudo de novo, a Kimbili voltou muito mais forte, muito mais resiliente, e eu posso dizer, inclusive, muito mais capaz, porque eu experimento fechar o olho e fazer as coisas que ela faz, para você ter uma ideia do que eu estou te falando. Eu já propus isso para algumas pessoas, e eles fizeram, eles perceberam a dificuldade. Então, eu não acredito que hoje exista um limite para ela. Eu acho que se a gente quiser encarar uma coisa, falar vamos fazer, e a gente se dedicar, a gente faz. E é isso que a gente está mostrando para as pessoas, como exemplo mesmo, sabe? Não fica na tua casa, vamos embora, levanta, existe uma outra situação. Essa pausa foi para a gente se reinventar e achar um outro caminho, não para a gente parar. Eu tive que criar um outro método, eu fui na internet, falei com as pessoas, pedi ajuda, tive a ajuda de algumas pessoas, mas a prática de vivência com ela mesmo foi que me deu essa clareza. Então, hoje eu posso pensar, caraca, eu consigo ajudar mais pessoas. E assim a gente encerra o Repórter Justiça de hoje. Quer rever nosso programa? Basta acessar. www.pvjustiça.jus.br Se quiser mandar um e-mail para a gente, um endereço, www.repórterjustiça.stf.jus.br Até a próxima! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus